Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, se você chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho em todos para continuar recebendo nossos vídeos. Se você quer dar uma força para o nosso canal, ative o botão seja membro e fortaleça o nosso canal. Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal Reinaldo Naldolissati. Bom pessoal, vou colocar o 67 de carona aqui com o C3, essa antena de chapa, ela está apontada para o C3, vou colocar o 67W e o 61W que já está nela dos vídeos anteriores, quem viu aí. Então vai ficar 3 satélites, vamos ver se fazer um B apontamento para ficar 4 ou 5 satélites aí, beleza? Então bora lá no passo a passo aqui, mostrar para vocês aí dessa antena aqui. Está o LNB, já está bem apontado para o C3, vou colocar o 67KU e o 61KU que já está nele. Se ainda não é inscrito no canal aqui, se inscreve, hein? Bom, quem acompanha o canal aqui, já viu esse kit de carona aqui, é o C3 Central, esse aqui, está usando o C3 Banda C, 75W, ok? De carona está o Amazonas B1W, tem alguns canais abertos em testes lá, ok? E agora eu vou colocar aqui no meio aqui, o 67W, de carona, também aqui. Então vamos acompanhar aí, dá para colocar o 67, 65, 70, vamos começar pelo 67W que é o CES-10 aqui, vou botar nessa posição aqui. Que agora já está fácil, né? O Amazonas está aqui, o C3 está aqui, então vai ser mais ou menos aqui, ó. O Amazonas A61 vai ser mais ou menos aqui, bem próximo, né? Bem próximo, vai ser o 67W, ok? Vou tirar essa haste aqui que vai atrapalhar, né? Essa adaptação eu tinha feito dessa forma aí, ó. Com a abraçadeira. Essa, se filtrar dessa forma, porque se eu mexer muito, ele sai do carona. Carona, qualquer coisinha que mexer, sai, pessoal. Então dá essas fitas aqui, para ficar firme, né? E eu fiz outra adaptação para o carona, para o 67W. Eu usei esse pedaço aqui de antena K1, né? Que é o suporte original de antena K1, eu cortei aqui, ó. Aqui eu coloquei uma chapinha, tipo uma cantoneirinha, né? Olha só. Aí coloquei essa chapinha aqui com os dois parafusos. E esse aqui vai entrar aqui, ó. Para correr nessa barra de ferro aqui. Mas vocês podem usar a criatividade de vocês aí, né? E aí, ó. Aqui ele tem toda a movimentação que a gente precisa, né? Olha só. Está tudo frouxo ainda, porque conforme eu encontrar o satélite, a gente vai apertando e fazendo o que te carona, ok? Uma antena de chapa dessa aqui dá para colocar bastante, hein, pessoal? Bastante. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Depois eu vou achar a posição certa. Ó, dá para colocar 70, 67, 65, né? 63. Dá para colocar tudo aqui, ó. Beleza? Então, bora lá. Vamos colocar esse 67 aqui nesse kit carona aqui. Bom, pessoal. Já coloquei aí. Está frouxo ainda. Não apertei os parafusos ainda, ok? Agora há pouco eu consegui 11,5 dBs. Mas, kit carona é assim, né? Você vai mexendo e ele vai diminuindo. Vou mostrar aqui no satélite. Vou colocar aqui embaixo, aqui. Olha só. 10 dBs. Agora já baixou, hein? Só porque eu puxei aqui e já baixou. Não sei se dá para vocês verem aí. Já caiu para 9,5 dB. Mas, até 11,5 dB eu consegui aqui. Porque falta fazer os ajustes aqui. A TP é 11,480, 30 mil do vertical do SES-10. Ok? Vamos fazer outro ajuste aqui. Para ver se eu consigo uma posição melhor aqui, né? Agora que encostou bem aqui, ó. Está bem complicado. Aqui ele tinha um pouquinho mais para cá. Ele estava conseguindo 11,5 dB. Só que ainda não estava alcançando aqui. Mas, com essa qualidade de sinal, já abre bem também, né? Kit carona é assim mesmo, pessoal. Às vezes você perde, às vezes você ganha. Bom, pessoal. Já finalizei aqui. O 67W. Eu deixei ele com 9,5 dBs. 9,5, 10 dBs. Porque ele ficou com o biapontamento com o 65W. Se eu colocasse 11,5 dBs, eu não conseguiria o biapontamento com o 65W. Então, na realidade, ele está com dois satélites. O 67W, SES-10. E o 65W, que é o elto satélites. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o TP do 65W, tá? Se está dando para você ver, está com muito reflexo, ó. 6 dBs. 11, 221, 30 mil. Está escapando aqui. Está dando um oscilado aqui. E essa do CES-10 que eu deixei, ó. 9,5 dBs. Vou dar mais um ajuste do elto satélites. Está dando umas osciladas para dar o biapontamento, ok? Vou dar uma conferida agora. Ver como ficou o 61. Vou mostrar por primeiro aqui de baixo, para vocês verem como ficou a antena aí, ó. C3. Vou mostrar aqui, ó. C3, banda C. 67W com 165. E o 61 com 63, ok? Ficou dessa forma. Vamos ver a quantidade de sinal do Amazonas. E quando faz carona, ele sai um pouco da posição, né? Vamos ver aqui. Aqui atrás, ó. Já até fiz um teste em outro vídeo. Dá para colocar o D1 de carona, hein? D1, banda C. Então, futuramente, eu vou colocar mais um carona aqui. D1, banda C. Para aumentar ainda mais os satélites nessa antena aqui. Vamos aproveitar o máximo nessa antena aqui de caronas. Quem acompanha o canal aí, acompanhando todos os vídeos aí, ó. Já tem aqui esses satélites aqui, ó. 75, 67, combi apontamento para o 65. E o 61, combi apontamento para o 63. E vamos futuramente colocar aí, ó. O D1, que é o 84W. Vai ficar bem mais ou menos aqui, ó. Já tem um vídeo aí que já está. Já fiz um teste. Só fazer as adaptações aqui. As adaptações, pessoal. Vocês usam a criatividade de vocês aí. Tudo produtos recicláveis aqui, ó. Tudo chapinha, cantoneirinha, coisinha simples. Depois é bom colocar fitas, amarrar com aqueles enforca-gato também, né. Apesar que o enforca-gato ele resseca com o sol. Mas coloca bem firme aí, ó. Para não sair, beleza. E sempre fazendo manutençãozinhos aí. Vamos dar uma conferida agora. No 61W, né. E como eu mexi nele. O 61W pode ser que tenha diminuído a qualidade de sinal. Vamos ver aqui. Está aqui, ó. No 61W, 10.7 dB. Tirou o reflexo aí. 10.7 dB. Está bom aqui também, ok? Está isso aí, pessoal. O kit carona aí, ó. C3, banda C. 67W com 65W-KU. Bi-apontamento. E o 61W. Nesse 61W está pegando também a RTP do 63W. Então também deu um bi-apontamento. Então, na realidade aqui, são 4 satélites KU. 2 de bi-apontamento. E o C3, banda C, né. São 5 satélites aqui. Nesses 3 LNB. Antena de chapa de 1,60m. É, essa aqui eu acho que eu vou deixar desse jeito mesmo aqui, pessoal. Não vou nem mexer muito nessa antena aqui. Vou dar um... Uma arrumada aqui nessa esfiação aqui primeiro. Ok? Mas é isso aí. Ficou muito bacana aí. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Vocês que têm antena de chapa aí, ó. Pode colocar bastante caronas aí. De banda C.O. Que fica beleza, beleza. Ok? Forte abraço. Se não é inscrito no canal ainda como vale antes, se inscreva e até o próximo.